A Lora, hoje tá aqui, daqui a pouquinho tem o futebol que o povo comenta, mas antes vamos trazer o resultado do jogo de ontem. Marlon, boa noite. De novo, o Galo ficou no empate aí. Dois jogos seguidos, dois pontos conquistados só. É verdade. Boa noite, Edson. Boa noite, Alagoas. O CRB esperava o CRB vencendo e ficando na segunda posição. O CRB encontrou muita dificuldade, mas no segundo tempo pesou bastante, Edson Moura, a expulsão de Pablo Diego. Modificou todo o panorama que tinha sido favorável ao CRB da volta do intervalo. O jogo não foi tão emocionante. Faltou emoção. Faltou emoção, jogo muito tático. Dois treinadores que se conhecem, o Alan Al, trabalhou com o Matheus. O Matheus Costa, treinador do Operário, subiu o Paraná em 2019. E esse confronto de dois treinadores que se conhecem bastante, acabou a gente visualizando um CRB. Que poupou jogadores com um CK alto, a enzima que mostra que o jogador pode se lesionar. Diego Torres e Reginaldo Lopes não vieram para a partida. E Martã, que já tinha saído no jogo contra o Vitória. Então o CRB competiu, mas não conseguiu vencer. Pelas circunstâncias do jogo, acabou até sendo importante somar um ponto e permanecer na zona de classificação. Vamos ver então os lances aqui do jogo. Ontem no Estádio Repelé, o CRB e o Operário do Paraná. Eu falei do Mato Grosso, mas é do Paraná. Tem no Mato Grosso, tem o que eu lembro que eu fazia plantão esportivo. Tem também, verdade. Mas esse daqui é do Paraná. Esse é o Operário Ferroviário, o Fantasma. Muito bem. Aí a equipe do CRB com muita dificuldade para criar no primeiro tempo. A equipe do Paraná tem essa bola logo no início. O Marcelo finaliza. Que goza, que goza. Num rebote. Aí o Bressan bate a falta. O Guilherme Romão tenta desviar. O mercado, o jogo, né? É, jogo com muita dificuldade. Porque a equipe, eu vou explicar isso na análise tática. A equipe do Operário veio com a linha de cinco dificultando demais espaço de profundidade. Aí o Romão acerta o alvo, mas o goleiro Simão desvia, coloca para escanteio. Aí mais uma vez na bola parada. Já que não dava para infiltrar, a bola parada era um caminho. Ia tentando, né? Aí veja a principal jogada do primeiro tempo. Júnior Brandão, cara a cara com o goleiro. Tirou. Não tirou do goleiro, finalizou em cima. Dois minutos do segundo tempo. Mais uma vez Júnior Brandão, livre. Ainda o CRB não tinha tido expulsão. Ainda não tinha expulsão. Foi agora, ó. Aí é o lance. Lance bobo. Não faz expulsão, porque já tinha o amarelo por esse mesmo problema. Já tinha o amarelo por o mesmo problema, de puxar o jogador. Aí o hábito utilizou esse critério e aplicou o segundo cartão amarelo. Mesmo assim, olha, no finalzinho o Eric sai na cara do gol e erra. A finalização, o Simão corta e fica com a bola. O CRB ainda tentou, ainda chegou, mas não foi eficiente no momento de definição. A análise tática vai mostrar o primeiro tempo de dificuldade do CRB, o segundo tempo onde a equipe do operário modificou e o CRB melhorou, e depois como terminou a partida com o CRB, com o jogador a menos. Vamos ver com a análise do Valor, aqui no Cidade. Olha aqui a linha de cinco. O que é a linha de cinco, Edson? Ele traz três zagueiros, dois laterais que se tornam alas aqui. E aí ele junta esse espaço, a faixa é amarela, não gera espaço entre o zagueiro e o lateral. Então, o Jajá, que é um jogador que é muito rápido, muito hábil, ele para passar pelo Alex tinha um alemão como uma dobra, como uma cobertura. O Rafael Waller voltava, então o CRB não conseguia passar. Travava aqui o ataque do CRB, não conseguia passar. Ele fazia uma linha de cinco aqui, os extremos marcavam a subida dos laterais e aqui no corredor central estava igualado à situação numérica. Aí vamos para o segundo tempo. O Matheus Costa tira, a próxima imagem vai mostrar. Pode colocar o próximo. Ele tira um zagueiro e aí volta para ser linha de quatro. Aí esses quadrinhos amarelos mostram que como espaça, como tem espaço. E aí o Júnior Brandão começou a aparecer, o Eric, o Jajá. Nós visualizamos nas imagens as jogadas que começaram a acontecer, porque o Matheus quis enfrentar o CRB espelhado. Saiu da linha de cinco para a linha de quatro, trouxe o meia por dentro, não mais os dois volantes. E aí o Thomas não conseguiu prender a subida do Wesley e o CRB melhorou no jogo até os 14 minutos. Aí o Pablo Diego saiu e aí... Quando o Pablo Diego foi expulso, aí vamos para a próxima imagem. Vai a próxima. O que é que fez o Alain Al? Aí o Alain Al tira, fica com duas linhas de quatro e um só jogador à frente, mas marcando bem embaixo aqui, ó. O time do Operário veio todo para cima. Colocou o Rodrigo Pimpão, o ex-CSA, colocou o Cleiton, o ex-CSA... Para tentar buscar a vitória. E o CRB conteve, não teve nenhum susto, a gente não viu nenhum lance aí para o Diogo Silva fazer uma grande defesa, mas a posse, o volume era todo da equipe do Operário, e o CRB conseguiu conter e somar um ponto que foi suficiente para permanecer. Ficou na terceira posição porque os outros resultados ajudaram. Ele poderia, inclusive, ter conseguido uma folga maior à vantagem. São duas rodadas que o CRB desperdiça de estar olhando para o quinto colocado e dando muito tchau longe, distante. Mas ele desperdiçou esse momento. É uma competição muito difícil justamente por isso. São equipes que buscam o tempo todo estar no G4. O CRB vem mantendo essa sequência. De lado positivo é que são oito jogos sem saber o que é perder. Isso é muito positivo, mas são dois jogos sem conseguir a vitória. Vai jogar fora de casa no sábado, enfrentando o Remo, que também busca chegar onde o CRB já se encontra. É torcer que o CRB possa fazer as pazes com a vitória o quanto antes, porque três pontos, soma mais uma vitória e dá uma tranquilidade para permanecer na zona de classificação. Muito bem, depois da análise do Marlon, hora do nosso quadro das quintas-feiras, o futebol que o povo comenta. Quando tem jogo na quarta, a gente acumula os dois quadros aqui no mesmo dia. Vamos conferir então as mensagens? Nós recebemos aí no nosso WhatsApp, no 30237580. Estamos sem áudio aqui. Vamos colocar do início de novo, com o áudio. Não estou ouvindo aqui o áudio. O CRB termina o primeiro turno com o G4, vendeu oito jogos sem derrota. Vamos voltar aqui. Boa noite, Marlon. Boa noite a todos ligados na TV Pajussara. O CRB termina o primeiro turno com o G4, vendeu oito jogos sem derrota. E mesmo assim, o torcedor conteste ao fato do time não vencer a dois jogos. O torcedor do CRB não está muito mal acostumada com a boa fase do time. E gostaria de ir de encarecidamente para que o Tolho Cavalcante não vá mais para o Rei Pelé. Porque sempre que ele vai, o CRB não ganha de jeito nenhum. Tolho, por favor, fique em casa. Pro onda no final. Olha, o torcedor do CRB quer subir, quer o acesso. E qualquer resultado que não traga a vitória tem as contestações, tem os ruídos do torcedor. Mas o torcedor tem que entender que o CRB está disputando, está competindo muito bem. Está no bolo lá. Está no bolo lá e no bolo. Se terminasse hoje, a rodada se finda hoje, daqui a pouco o CSA entra em campo, para afindar a 19ª rodada, o CRB estaria na Série A. Faltam 19 rodadas, mas muita calma nessa hora. O torcedor fica sempre repetindo. Não, vai ser igual ao ano passado. Não, calma, é um outro momento e o CRB está disputando, está competindo. E olha, tem Botafogo fora, tem Cruzeiro fora. Tem Cruzeiro, Botafogo e Vasco, que não estão ali na zona de cascação. Muita calma nessa hora, confiança, otimismo para que o CRB possa chegar lá. Só não ouviu o nome dele, mas a gente abraça aí o nome. Tem o nome dele aqui para a gente agradecer o áudio dele. Vamos para o próximo aí, daqui a pouco eu abraço ele também pela audiência. Vamos ver. Um abraço para você, Felipe. E aí, qual o ideal? Porque o meio de campo que venceu o Curitiba não teve o Geovane. Teve o Silas, o Yuri e o Renato Cajá. E o Gabriel como extremo. Então, para mim, é Geovane titular, o Yuri e aí sim o Renato Cajá. O Silas fica como opção. Essa é, para mim, é o CSA ideal. Mas quem tem que decidir isso é o Ney Franco, devido a característica do adversário, do seu modelo de jogo. De sorte é que o titular, Geovane, não jogou e o time fez um grande jogo. Trouxe um momento de que o torcedor viu o CSA vencer e convencer. Por isso que o torcedor fica nessa dúvida. Volta o Geovane? Não volta o Geovane, mas o Geovane é o titular. E acredito que seja ele e o Yuri que devem formar a dupla. Joga hoje, daqui a pouco. 9 mil, Júlio. 9 mil. Um abraço, Felipe. Tem mais um, vamos ver. Alô, Marlon, boa noite. A pergunta que eu faço para você aí, o que é que você está achando aí do nosso centroavante, Júnior Brandão? Alan James não está dando nada, cara. O Júnior Brandão veio aí desde quando veio de fora, pelo amor de Deus, velho. Você acha que quando o careca voltar ele assuma a titularidade? E outra. Desde quando o nosso amigo Túlio Quintero começou a ir ao estádio aí, o nosso galo não ganhou uma. Pelo amor de Deus, Túlio, ajuda o nosso galo. Nunca mais vá ao estádio. Seu pé frio. Tamo junto. Abraço. Um abraço. Esse é o Kennedy. Agora eu quero saber quem é o Túlio. O Túlio está trabalhando. que um centroavante como o Júnior Brandão não pode perder. Ele fala que o Alan James, que é o substituto do Júnior Brandão, é ficar buscando essa característica de substituição. Mas acredito que o Nicolas Careca, com aquilo que vinha jogando antes de se machucar, deve disputar sim a titularidade. O Júnior Brandão desperdiçou a chance de ontem fazer os gols. Ele já fez um gol contra o Vitória. Fazer dois gols ontem, sair com a vitória. Ele estava nesse vídeo aqui cobrando do Júnior Brandão. Mas é o futebol. Tem que cobrar mesmo, porque veio para ser com a camisa 9. O peso da camisa. O peso da posição. Obrigado, Kennedy. Vamos a mais um. Temos o último participante. Boa noite, Marlon. Quem está falando aqui é o Arthur, conhecido como o Gabigol. O CSA vem mostrando a evolução nesses últimos jogos. Eu queria saber se o time ainda tem uma posição que é carente e precisa contratar. Valeu, um abraço. Rapaz, é a Gabigol. É que só tem estrela. Tem estrela aí. E o torcedor sempre está perguntando se tem como contratar. O CSA acabou de anunciar o atacante Nilson. Estava no futebol de Hong Kong. Jogava no mesmo clube do jogador Marquinhos. Então, se tinha uma posição carente do CSA, são as extremidades do campo. São os atacantes. Tanto que o Gabriel, que é meia, está jogando ali improvisado. Jogando ali pelo lado do campo. O CSA precisa de atacante. E a diretoria já entrega ao Ney Franco mais um. Nilson, o reforço do CSA foi anunciado hoje. E agora vai chegar e se juntar aos demais atletas, já para fazer parte do elenco azulino. Que o CSA joga daqui a pouquinho contra o lanterna da competição, o Brasil de Pelotas. E você vai acompanhar tudo no Pajussara Futebol Clube, time que já nasceu campeão, Edson. Por ser. E pelo jogo de hoje, amanhã você está convocado. Sim. A trazer. Não tem sexto. Depois, depois de semana. É, exatamente. Um abraço, Marlon. Obrigado. Obrigado.